Por favor me diz quem é você Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Que alguém em minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Por favor, me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em mim Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Será um prazer Eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Pó Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada A paz da paz 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 A paz da paz